Eu tenho um minuto pra refazer esse meu personagem do Minecraft lá no Roblox E pra quem não conhece, a minha skin é assim É, e já essa porcaria é meu personagem no Roblox É, eu acho que vai ser bem difícil Primeiro, eu vou vir aqui em loja do Avatar e vou pesquisar por algo de pato Porque pra quem não sabe, eu sou um patinho Mas adivinha, eu não encontrei nada Ah, não tem nada de bom aqui Até que eu encontrei essa máscara E olha só, o meu personagem já tem a minha cara Então eu precisei encontrar minha blusa E vamos lá, tenho que encontrar algo Eu encontrei aqui uma blusa azul Então eu percebi que eu tava fazendo certinho Agora eu tenho que procurar a minha cueca Eu comprei essa aqui que tava de graça E vamos lá, tá carregando aqui E caraca, olha só, ficou muito bom A única coisa que tá faltando é o meu chapéu Caramba, eu achei um aqui Ele tem essa faixa azul no meio igual o meu Então eu botei um chapéu e um óculos E aqui eu posso trocar a cor Vou botar amarelo E assim ficou meu personagem Ele ficou igualzinho, olha isso, véi Missão cumprida